E... voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster Galera, é o seguinte, nessa biblioteca aqui da última vez que eu estive aqui Eu não consegui colocar os livros de volta no lugar porque eu fui idiota, né? Mas vamos lá, em ordem alfabética, fatos proibidos O F fica bem aqui, então vamos lá Eu só precisava fazer isso, registro de monstros Acho que o R fica aqui, né? Então coloca aqui E... xarope mágico, o X fica aqui, eu acho Vamos lá Obrigado, agora eu vou voltar pra minha sala, beleza Ó a sala da velha, mano É uma sala secreta na parede Que isso? Vamos lá O Livro da Magia, volume 3 Eu sou um mago que sabe usar lança Esse é o segredo da minha força Legal Obrigado pela ajuda Acabei de lembrar Dizem que tem uma magia estranha que lhe permite levitar escondido em algum lugar do castelo Levitar é um feitiço poderoso Ele deixa a gente imune a terremoto, né? Que é um feitiço roubado Talvez com o Levitar a gente consiga fazer a caverna da tartaruga lá Acabei de voltar do Lago Norte E rapaz, você sabe que é todo cercado por montanhas, certo? Então eu estava lá em cima e um baita olhão começou a me encarar É incrível que eu tenha voltado vivo Meu Deus do céu Tá bom Vamos procurar esse feitiço e levitar Hum... pra cá não é? Hum... é pra cá, ó Ó, estamos do outro lado da biblioteca Beleza Nada pra pegar aqui, nada, nada Pegamos o flutuar Ótimo Então flutuar que é um feitiço de quê, na moral? Deve ser um feitiço de... Ah, é magia do tempo, cara Agora que eu tô vendo Aí é meio ruim, né? Aí é meio... Aí eu não sei se é bom Eu teria que trocar pra magia do tempo Beleza, não tem problema não Quando eu estiver indo... Indo enfrentar aquela tartaruga naquela caverna lá Eu troco pra magia do tempo e acabo com ela Agora a gente tem que ir pra água Tem que enfrentar o... Enfrentar não, né? Tem que achar o esconderijo daquele velho lá Que teve a casa destruída Simbora Tchau, castelo Será que... Na real, peraí Eu devia comprar uma espada pro meu... Pro meu red mage, não devia? Acho que aqui tem como comprar Vamos ver Eu devia comprar uma espada pra ele Espada grande Beleza, a espada grande dá muito mais dano do que a adaga que eu tô Vambora E ela pode ser encantada O que é uma ótima espada pra quando eu quiser jogar de... Mystic Knight com o meu personagem principal Simbora Vambora Eu não vou ir naquele castelo lá em cima que é roubado E nem na caverna da tartaruga agora Vamos direto pro submarino Pegar o submarino Vão ter dois lugares pra gente explorar embaixo d'água, né? Vai ter uma caverna mais pra cima E vai ter... A caverna do velho bem no meio Ô, cacete Nossa Do nada, um monte de bicho Vamos lá Submergir Não tem nenhum bicho embaixo d'água Eu pensei que fosse ter bicho igual nos outros Final Fantasy Mas aqui nesse Final Fantasy não tem nenhum Vamos lá Mapa do mundo Ali tem um negócio no meio E um outro lugar lá em cima No meio ou do velho É onde o velho fica Aqui é da história, né? Mas eu tô afim de explorar aquela caverna lá em cima Simbora Ah, se esse episódio sair, galera É porque Não tá faltando luz aqui em casa Seguinte Se essa caverna tiver muito pesada pra gente explorar A gente vai embora Nossa, druida Que isso, maluco Prendeu o cara na teia Qual que é o ponto fraco deles? Caralho, 2k de HP Beleza Nossa Tacando teia em mim Vai morrer, doido Caramba Eles batem forte, esses druidas Puxou pra frente com o imã Vamos lá Beleza Evadiu Filho da mãe Evadiu de novo Tomou dano Vamos só bater normal Tá morrendo ele, não tem evasão Bom Esses druidas são fortes Eu tenho que dizer Ganhamos 5 pontos Mas dá pra lutar Vamos curar aqui o personagem Com as magiazinhas Tomara que não tenha muito bicho forte aqui Nossa, mais 3 druidas Tá de sacanagem Teia Olha que babaca, mano Ê, mais teia Chega, né druida Gaia Reduziu meu nível pela metade Que filho da mãe, cara Titã Eu vou ter que usar o titã toda hora aqui Morre Aê Não posso ficar usando Outras magias Um galuf Ah Que lugar é esse, mano? Ah Olha só Eu saí na parte de cima do lugar Interessante Tem alguma coisa aqui, né? É, sempre tem uma ca... Ah Floresta dos Chocobos Opa Ó Tio Chocobo escondido aqui Essa aqui é fêmea Não dá pra montar nela Ah Tá, mas e daí? Pô, eu não tenho o que fazer aqui não Opa Opa Ah Ah, beleza Eu vou embora então, mano Tem Ah, dá pra ver O amarelinho ali Mas não tem Não tem nada nessa floresta aqui Vamos ver aqui um negócio No mapa do mundo Aqui em cima tem ali, ó A floresta aqui E a caverna que a gente veio Nossa senhora Cheio de bicho Ah Ramu Nossa Curei um Tô vivo Eita Beleza Beleza O bicho cura os outros Ok Matamos a tartaruga Sobrou esse bicho grandão aí Vai morrer Vamos vazar daqui, né? Não deu em nada essa caverna aqui Talvez a gente mais pra frente possa vir aqui Eita Porra Que bichos são esses aqui? Rapaz Eu não sei o que fazer contra esses bichos aqui Deixa eu ver se eles são fracos contra alguma coisa Libra Nível 44 Ah Beleza Vulnerável a gelo Ah Nossa A lança não apanha A lança não deu dano neles Nossa O dano Meu irmão Nevasca Cura o maluco que tá morrendo Segura o maluco que tá doente Caramba A lança não dá dano no bicho Só a katana dá dano Nem espada Nem lança Vou dar umas porradas pra não gastar mana Pronto Olha Eu preferiria enfrentar três druidas Do que enfrentar esses bichos aí de novo Deixa eu ir embora daqui, vai Vou descansar dentro do submarino E aí a gente vai pro druida lá Vambora Se embora daqui, mano Não conseguimos nadinha Nadica de nada Aê Ah, isso aqui é fogo, né Essas gosmas são fracas contra fogo Sempre Eu acho estranho que não tem flan Nesse Final Fantasy aqui, né Nos outros Final Fantasy tem flan Vambora Eita combate Caramba O dano O nosso dano tá bem alto O de samurai, pelo menos Nossa, vampirismo Toda hora, hein Toda hora, irmão Aê Morreu O bicho gosta de chupar, né Está vazio Espera Esse aqui tem uma pedra grande dentro Pegar pedra Ok Tá Fechou a passagem Então é pra acertar A combinação, né Abriu ali Vamos lá Ah, vou ter que achar o caminho pra cá Beleza Bom, o caminho pra cá Não vai dar em lugar nenhum Pelo que eu tô vendo Do outro lado ali Desse lado aqui, ó Não vai dar em lugar nenhum Então já não é Já não é pra abrir a porta daqui É pra abrir a outra Outra porta Se abrir a dali Tá errado Esse metamorfo Vira o quê? Até agora não fez nada Ah, virou a Shiva, mano Virou a fucking Shiva Vamos curar todo mundo Reverter Já voltou normal? Morreu Beleza, mano Ele é bem fortinho, hein Vamos tirar daqui A pedra Bota ela aqui Abriu lá na frente, ó Vamos lá Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem, porra Não é aqui não Aqui não tem saída Tá bom Pra cá Abriu a passagem Que não era pra abrir Do outro lado É pra essa daqui Ai, combate Vai tomar Metamorfo Titã Saltar Eu não tenho como jogar Bio É um feitiço Nível alto Talvez quando eu upar Meu Red Mage Eu vou poder jogar Vou finalizar ele com o Ifrit Nossa, virou uma Serp Então ele vira vários bichos Não apenas Os Summons Beleza Botar a pedra aqui Pra cá tem alguma coisa? Não Abriu certinho aqui Vamos lá É pra cá e pro lado, né Nossa Senhora Caramba Que crítico na Na cara, mano Ai, virou um Ifrit Filho da mãe Nossa, lavarida É, mais ou menos O dano dele, né Ele só vira um bicho Dá um ataque E volta ao normal Beleza Ok Lá pra baixo Tem alguma coisa Também pra apertar Mas parece que não é por aqui Que a gente aperta Ou é por aqui Meu Deus do céu Pera aí Mais esse bicho Se ele tivesse pouca vida, mano Mas o cara não morre nunca Ele toma Ele toma um Ifrit Ele toma um Estalactite Porrada Vai tomar Vai tomar Vai tomar mais um Vai mais um Summon Na cara dele Ok Ah, tem um Pass... Olha isso Vamos subir Vamos subir Ah, em frente De novo metamorfo Vamos lá Vamos acabar com ele Chatão ele, mano Pelo menos a gente tá gastando pouca mana Ih, virou o Ramu Morreu Virou Ramu E Ramu Permaneceu Bom, é pra descer, né? A passagem mostra A passagem mostra que é só descer Vambora Chegou Chegou Oh Olha, uma tartaruga Saltar no lago Vambora Uma tartaruga no lago, mano Ah lá Ah lá O velho Peraí O sábio é uma tartaruga? Ou é a tartaruga? Qual é a dessa tartaruga, hein? Bartos, para com isso Mas é divertido Tuk, 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 tuk Ele dando soco na tartaruga Que moleque idiota Quer parar com isso? A tartaruga falou Pelos quatro ninjas do esgoto As tartarugas ninjas É uma tartaruga falante Ah, mano Sábio, eu sinto muito, por favor Perdoe meu amigo descerebrado Espera Essa tartaruga É o sábio? Pelos bigodes do Leviatã Finalmente Você entendeu Diacho Você só me faz passar vergonha Tudo bem Tudo bem Ele só feriu a minha dignidade Ah, poxa Eu sinto muito É bom sentir mesmo, garoto Que ideia Ficar abusando de tartaruga Em defesa Enfim Temos coisas mais importantes Para discutir Você quer dizer o X-Death Olha só Até que você não é tão burro assim Que isso, tartaruga O que o feiticeiro busca Tá dentro da grande floresta de Moor A floresta de Moor Árvores, meu rapaz Muitas árvores Amontoadas ao oeste de Surgate Essa floresta senciente É onde o X-Death nasceu Uma certa árvore da floresta Foi usada por muitos anos Para aprisionar espíritos malignos Há 500 anos A alta concentração de energia do mal A transformou em um ser com vida própria Esse ser maligno É o X-Death Eu o mantive aprisionado Por 500 anos Eita A tosse Contudo 30 anos atrás A barreira mágica foi rompida 30 anos atrás Foi quando ele lutou Com os guerreiros da Aurora Sim Não me interrompa Torgun e os outros Lutaram arduamente Finalmente Conseguiram aprisionar O feiticeiro com os cristais Entretanto De alguma forma Ele escapou A culpa é nossa Vocês não são Tão importantes Quanto pensam Para se culparem assim Se eu achasse Que a culpa foi de vocês Eu teria dito Barreiras mágicas Se quebram Mas dessa vez O X-Death Precisa ser destruído Onde está ele? Como eu disse Na floresta de Moor Ele deseja algo Que se encontra Protegido nessa floresta Mas não sei se o que Não sei o que é Então não me pergunte A floresta de Moor A floresta de Moor E a vingança De Shezat Nós vamos derrotar O X-Death Vamos lá A floresta de Moor É senciente Ela não aceita bem Os intrusos E ataca quem quer Que tente entrar Levem isto com vocês O que é que eu ganhei? Galho do Guardião Um graveto Ok Beleza O que é isso? Um galho Da árvore guardiã Essa árvore É o que protege As barreiras mágicas Com esse galho Vocês vão conseguir Entrar na floresta Agora aprecem-se X-Death Já está a caminho De Moor Certo Eu odeio ter que dizer isso Mas Por favor Vão até a grande floresta E não deixem Que o X-Death Obtenha o que ele deseja É tartaruguinha Vou lá Mas como que eu saio daqui? Eu vou ter que Andar tudo de novo? Eu não tenho Teleporte Teleporte É magia do tempo Desgraça A gente pula aqui Vamos lá Agora é mais rápido Que é só sair Ae Simbora Vamos encher Nossa vida aqui No Submarino Vamos topar A vida da gente E ir pra essa tal Floresta Eu não tenho ideia De onde fica Essa floresta Eu vou no lugar Que eu ainda não fui Que Obviamente É pro outro lado Vamos subir E a música Não mudou não Com o submarino Tá Floresta de Moor Parece que é pra lá Né Tem um negócio É Só sobrou pra cá Não tem mais outro lugar Pra ir Ou é aqui Ou é aqui Nossa Ainda bem que são inimigos fracos Aqui né Olha Olha Um deles Deu Bastante dano E a Luffy Dominou Invocar Nível 5 Cara Não é por aqui não Que estranho Onde é que é a entrada Dessa floresta Acho que é pela água É pela água Já saquei Eu vou entrar Embaixo da água Eu vou descobrir a entrada Morre Criatura Maldita É o nome do bicho Não tô xingando Não Vamos lá Ô porra Aí É em algum lugar Desse Dessa região Aqui A entrada Vamos ver Aqui Hum Não Ah é aqui mesmo Era aqui Moor De onde vocês são Não acredito que vieram de tão longe até aqui Diz a lenda que 500 anos atrás Algo muito bonito Passou a ser protegido na floresta Te desejo muita Blá 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 Não sei o que Nasce o mal Não deu pra ler direito não Que eu passei rápido As árvores da floresta Tem vida própria Elas entendem que os humanos Dizem Leimentos As fadas silvestres São tímidas demais Para aparecer Mas se espiarem Dentro dos buracos das árvores Talvez elas falem com você Fadas silvestres Se escondem ao longo do caminho Que leva ao coração da floresta Ó um piano Eu tô ficando bom hein Rapaz Tô ficando bom Uma hora eu vou ganhar Novas músicas de bardo Quando eu me perdi na floresta Uma criaturinha estranha me ajudou Ela ficava falando Cupo Ah os moogles São as fadas da floresta Beleza Vamos ver o que tem Para comprar aqui né Se a gente tiver grana Para comprar o que tiver aqui Como é que tá a nossa vida Vamos encher Pena de fênix Acho que é bom Comprar mais quatro A gente quase não tá usando A gente tem a habilidade De reviver né Esses tônicos aqui Coquetel do herói Isso é de apotecário mano Apotecário é uma classe Que usa Essas bebidas aqui Eu não tô afim de usar agora não Vamos lá Tem armadura Para comprar Talvez eu upe um apotecário Para a gente Só ter ele né Aqui é tudo armadura De diamante Olha Tá bom Essas são as armaduras Mais fortes do jogo Pelo que eu tô vendo Vou comprar um Vou comprar um escudo Só Elmo Vou comprar Nossa só dá pra comprar um Cara Nossa Acho que eu vou comprar Só um escudo então Eu vou equipar Na Lena ainda Não vou comprar nada Aqui não mano Tá tudo muito caro Vamos ver uma arma Uma arma seria bom Lâmina do vento Fortalece magia de vento Eu não tenho magia de vento Arco élfico Tá de sacanagem né Eu querendo uma Uma katana nova Não vai ter Ninguém pode entrar na glande Não Eu vou entrar maluco Glande Glande floresta Olha a merda Grande floresta Fogo mais Mais Nevasca mais Mais Eu não vou poder usar Essas magias Só o black mage Vai poder usar Cura mais Mais Pronto É a única Que eu queria O black mage Vai usar Essas magias Aí Eu não vou poder usar Red mage Também não usa Então Caguei As vezes As tartarugas De antes Vamos matar Esses bichos Ai caramba Beleza Eu tô com cura Mais Mais Ótimo Vambora pra floresta Entramos Floresta De mur Caramba Que lugar grande Olha esse lugar Mano Como é que é Grande Cara Cheio de baú Vejam O galho Ele está Abriu o caminho A floresta Está nos deixando Entrar Vambora Caramba Eu não vou nem ler O nome dos dois bichos Que eu acabei de matar Tá Pra não parecer Estranho Olha Os inimigos Até que são Fortinhos Em HP Mas eu ganhei Bastante grana Em XP Deles Ih Olha a árvore São fracas Contra o que Essas árvores Ah Os inimigos Aqui são Mais fracos Do que Lá Na 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 caverna Lá da tartaruga Pô Vai tomar E frite Na cara Essas árvores Tem no final fantasy 4 Também Se eu não me engano Na caverna Das silphides Agora que eu estou Me lembrando Mano Elas também usam Essas habilidades De frenesi E tudo mais Tem que tomar cuidado Pra não ficar Envenenado Aqui Ó Caramba Abriu um túnel Éter Nossa Vou usar o titã Aqui Mano Morreu tudo Quem é que precisa De mago Quando se tem Um titã Matando tudo Lá pra cima Tem um baú Pra cá Também tem baú Vamos pegar todos Eu só ligo Pro dinheiro Quando eu sair daqui Eu vou sair daqui Rico Eu vou sair comprando Tudo Pena de fênix Pena de fênix Caramba Nossa Caramba Eu estou com zero De MP Agora que eu vi O Bartos Está com zero De MP Caraca Fiquei pequenininho Então Esse é o perigo Delas Né Esse é o perigo Delas De deixar a gente Pequenininho Se o Bardo Estivesse no grupo Ele ganharia Essa música Aí Agora Agora eu estou Em dúvida Eu queria Essa música De deixar o inimigo Pequeno Não Eu vou av 이런 Quecero Deixe 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 Ahem Deixe 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 Caramba O espírito Ele é imune a fogo Droga, hein Não, não suga o MP do Galuf, não Vamos ao Ramu Já que ele está imune a fogo Raio Olha só Agora com essa grana dá pra comprar umas paradas Meu, quanta porrada Errou o ataque Tá de brincadeira Titã só vai acertar Os do chão, né Não, cara Para de errar Nossa Que que é isso Caralho Não, pera aí Que que tá acontecendo aqui, cara Eu fiquei simplesmente com todos os debuffs do jogo Caramba É o primeiro encounter que dá essa merda aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma passagem Caramba Caramba Como eu tinha dito Essa floresta é grande pra pôr Olha isso, cara Meu, tem baú pra cá Baú pra lá Cabana Meu, eu só erro Eu só tô errando o ataque no bicho voador ali Ah lá Só magia pegando desgraçado Meu amigo O Bart Cerrou tudo aqui Se não fosse o Galuf Esse grupo não queria chegar tão longe Vamos usar uma cabana aqui Nada de barraca Usa cabana Que 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 Tá foda, mano Todo mundo erra os ataques Ah, confusão Obrigado Beleza, tirou ele da confusão Ó, fogo infernal de novo Caramba, que combate merda Beleza Magia não dá dano no bicho Agora que eu me liguei Vamos usar o titã Só pra finalizar os pequenos Meu, fodeu o Galuf Ai, ai Defende, então Tá de sacanagem, mano Não tem Izuna Não tem Izuna porque eu sou mago Eu sou Red Mage Red Mage não tem Izuna Cara, ele tá com todos os debuffs do jogo Olha essa merda Vamos tirar Silence dele Como é que eu tiro o Silence Eu tô sem Eco Não acredito que eu tô sem o Que eu tô sem a Pera aí Não é possível Eu não acredito Pera aí, não Ah, ele tá só cego Só, mano No combate ele tava com Silence O Galuf Estranho, né Saiu depois Ah, mais bicho No combate ele Ah, beleza Todo mundo confuso O grupo inteiro Olha isso Miniatura nele mesmo Nela mesma não é possível, cara Não, não é possível O grupo inteiro confuso É brincadeira, né Eu vou deixar assim Deixa o Galuf morto Eu revivo ele Vou reviver pra ele ganhar XP Vai lá Nossa, para de errar o ataque Toda hora o cara erra É o único trabalho do Bart Acertar o ataque Ele vai lá e erra Vamos lá Eu não vou nem gastar mana com isso Eu vou usar a marreta Pronto, eu ganhei uma massa com espeto Quem usa isso? Mago branco Mago do tempo Oh, Red Mage usa Olha O ataque com a espada é melhor O ataque com a espada é bem melhor, né Terremoto Terremoto Mas o que? A floresta tá queimando Essa não O X-Deve tá incendiando a floresta Errou, maluco Olha lá Culpo Beleza É, não tem pra... Eu tenho um baú aqui pra pegar, maluco Não, eu queria pegar o baú ali em cima O jogo não deixou Vamos se esconder até as chamas cederem É Pode ser tarde demais Regeneramos tudo Pode ser tarde demais, mano Cupou Cupou Ok, vou passar Caralho 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 O X-Deve desmatou a floresta inteira, velho O X-Deve destruiu toda a floresta, cara Que coisa horrorosa, cara Caramba Caramba, mano Agora Fuse Bad aqui Desmatamento Caramba, mano Beleza Fiquei chocado, mano Com a maldade do vilão Meu Deus do céu O mesmo combate chato Agora deu uma variada, né Vamos usar o Titã aqui Porque deu uma variada Cinzas? Como assim? Vestígios queimados De procedência desconhecida Nossa, mano Pra que que eu uso cinzas? Ah lá Agora eu tô acertando o bicho Um acerta O outro não É muito zoado Tá ligado? Vai lá Vai lá, jogo Golpe de folhas Pronto Pio ardente Que que é isso, mano? Uma lâmina com poder de fogo Isso é pra guerreiro, não é? Será que o guerreiro bate mais que o samurai? Vamos ver Cavaleiro no caso, né? Vamos lá Proteger Equipar katana Duas mãos Equipar escudo Eu já posso equipar escudo Vamos a... Shirahadori Que reduz o ataque dos inimigos Ó Espada sangrenta Nossa Eu vou usar o fio ardente Porque A blood sword dá muito dano Mas a chance de acertar É muito baixa, né? Vamos a... Armadura de... Não Vamos usar o cinturão do poder mesmo Por um motivo, galera Se a gente utilizar A outra armadura A gente vai Perder vida Quando alguém curar a gente, né? Armadura de morto vivo Meu amigo Ataque pelas costas Tá de sacanagem Oi Babaquice, hein? Que babaquice, cara Pura geral Simbora O coração da floresta O que é aquilo? É a árvore guardiã É ela que protege A barreira mágica É o que parece, né? Galuf Vejam o galho Ahn... Ahn... Vambora Caramba Caramba Estão fechados O que são essas coisas? Deve ser o que está protegido aqui Aí vem eles Combate O que é isso, maluco? Vamos usar o golem Para proteger o grupo Eu nunca usei o golem De verdade, né? Ele é muito bom Muralha de terra Ah lá O bicho erra o ataque Gaia Ah, curei o bicho Velho O jogo O jogo me manda Colocar uma arma Daí eu coloco Cura o bicho Tá bom Titã Se o fogo curou o bicho Então não é fogo Ponto fraco, né? Beleza O outro ali se curou Ai, cacete Tá bom Vamos trocar de arma aqui Fio ardente Vamos colocar A espada sangrenta Eu vou errar o ataque Mas vamos lá A espada sangrenta Tem chance de errar Mas é melhor usar ela Do que usar outra coisa Vou usar titã de novo, mano Tá curando uma Mas tá dando dano nos outras Isso é gelo, mano Não dá nem pra ver O que é isso Pronto Gaia de novo Meu amigo Ah lá Não acerta Tá todo mundo cego Tá todo mundo cego O grupo inteiro é cego É portador de deficiência Não acerta Eu não acredito, cara Vou usar o titã de novo Eu tive que trocar Pra blood sword Porque a porra do bicho É imune a fogo, né? Eita, cuzão Não 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 Tá de palhaçada Comigo Pera aí Vamos lá Ah, não Tá de sacanagem Jogo Jogo troll Matou todo mundo Com a porra da habilidade de fogo Beleza Matou de novo Beleza É isso Eles só não matam a Lena Porque ela Ela é imune O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar matar o de cima Que tá dando dano de fogo E quando ele morreu Eu ressuscito os outros Pronto Tá errando tudo Ah lá Errou Ela vai cair agora Ou não Ela não matou, mano Pera Eu consigo matar esse inimigo Ou ela fica imortal? Não é possível Vamos tentar de novo Caraca É muito É muito absurda Essa luta, cara Eu acho que era pro grupo Ser derrotado aqui Não Não é possível Pronto Não Não era isso, não Eu realmente tinha que derrotar O bicho Beleza Caralho, velho Que zoado, cara Você tá de brincadeira Comigo Vamos lá Vamos matar ela? Agora que eu tô vendo Eles atacam antes da gente Eles vão matar ela Ah, matou os dois Titã Titã Se a vida do grupo baixar Pra menos de 500 Eu curo eles Ai, vou ter que curar o da Provavelmente eu vou ter que curar o nosso O nosso Red Mage, né Mas por que eu não curar todo mundo de uma vez, né? Meu É muito chato Eles batem toda hora Caralho Caralho Vamos fazer o seguinte Vamos usar o Golem de novo Só que a Lena tem que estar no chão Pra ela receber o buff, né? Ah, meu Deus do céu Não vai dar pra usar o Golem de novo, não Vou ter que matar esse inimigo aqui na frente Não tem como, não Ignorante pra cacete, velho Olha isso Quanta ignorância, velho De novo ele soprou Não dá pra descer a vida de todo mundo ao mesmo tempo Pelo que eu aprendi aqui, né? Agora, agora eu consigo atacar O de cima eu não vou matar agora Vou matar por último Vou ter que matar o de baixo primeiro Não, vou matar o de trás, vai O de trás parece ser mais fraco Deixa eu olhar o ponto fraco do de trás Que eu tô em dúvida 77 Tem 4 mil de vida Nenhum ponto fraco O jogo tá de palhaçada, né? Cegueira? Como assim? Ah, o de trás tem cegueira? Por isso que ele erra os ataques toda hora Vamos matar ele, vai Ah, fogo dá pouquinho dano Hum, eu tô com medo de usar o titã E o de cima utilizar fogo na gente Vamos usar as silphides Nossa, não dá dano Os sumo... Ah, eles usam aero, beleza O de trás usa aero Contra aero, eu acho que é gelo, não é? Zero Obrigado, jogo Obrigado pela consideração aí Nossa senhora Meu, de novo O bicho ataca toda hora, cara Não dá pra matar ele Tá morrendo ele Mas ele ataca Ele ataca toda hora, gente Não, não acredito nisso, cara Dá pra dar silence No filho da puta? Não dá Não dá pra dar silence Morreu o grupo de novo Caraca A Ferris não fica viva Não adianta Aê, morreu destraçado, cara Não acredito, cara Vamos lá Agora com cuidado A gente tem que matar o de cima, né Que é de fogo Vou buffar todo mundo com couraça Vou curar Pronto Tá todo mundo topado Ah, eu acho que eu vou ter que tirar a espada do meu amigo aqui, né Tô batendo de baixo com ele Gaia de novo Vamos continuar usando couraça em todo mundo Que aí a gente protege de dano mágico Agora deu pra dar um respiro Antes não tinha como Para de atacar o de baixo, velho O cara fica atacando o de baixo Zero Eles são imunes a A dano De raio, né Pelo que eu tô vendo Ah lá Deu fogo mais mais em todo mundo Filho da mãe Ah não Não, 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 não Eu vou ter que matar o de baixo Ah, mano Eu fiz a merda que eu não devia ter feito Eu fiz a merda de dar dano nos dois ao mesmo tempo Ah, olha isso, cara Filho da puta Como é que eu mato esse... Eu vou ter que ficar usando o... Eu vou ter que matar o do terremoto Até poder ressar Aê Fogo pra eu me curar Boa Eu acho que eu não vou poder... Cara, eu vou solar com a Lena O pior boss do jogo, mano Eu vou solar com a Lena Pronto, acabou Caraca, velho Que boss fudido Conseguimos Que trabalho mais eficiente Eu não esperava menos dos portadores do poder dos cristais Muito bem Vocês destruíram as barreiras mágicas Muhahaha Acho que devo agradecer por terem me poupado o trabalho Caralho, ex-death Que merda Ex-death Que irônico As barreiras foram destruídas pelo poder dos quatro guerreiros que deviam protegê-las Caramba O quê? Eram cristais? Os cristais que me aprisionaram por tanto tempo Agora o poder deles é meu Curvem-se perante os meus cristais e o meu poder Fudeu, mano Meu coração tá palpitando Algo aconteceu com o vovô Cupo O quê? Eles estão na floresta de Moor? Vamos, temos que ir Tá na hora de suas vísceras Verem a luz do dia Agora morram Vovô Ah Bats Lena Ferris A Krillie, mano Chegou de novo Salvou a gente Krillie Ex-death Não se preocupe Ele não vai conseguir se mexer por um tempo Ah Caralho Verme insolente Vai matar a menina Ei O que você Morra Vai matar a Krillie, mano Ela não quebra, não Ela é feita de Krillie Krillie Piada merda Vovô Krillie Quer mesmo continuar lutando, Galuf? Se você tentar se opor a este poder Seus preciosos cristais se partirão Krillie O Galuf O Galuf X-death Meu O Galuf O Galuf tá sozinho O Galuf não morre Peraí Eu tenho que bater? Eu fiquei com zero de vida Eu sou imortal Ah lá Eu sou imortal Vou bater até morrer O Galuf O Galuf tá imortal, mano Vai, Galuf Tome isso Onda de vá Matou o Galuf Não Galuf tá imortal ainda Agora eu vou lhe mostrar meu verdadeiro poder Prepare-se para morrer Nossa O Galuf tá vivo ainda Caramba Caramba, ele tem O X-death tem o poder de todos os elementos, cara Sagrado, explosão A porra toda Por que você não morre? É preciso muito mais do que isso Para acabar com esse velho teimoso Opa Eu vou destruir você, X-death Nem que eu tenha que Levá-lo pessoalmente para o inferno Galuf Tolo, nem todo o ódio do mundo Seria suficiente para me derrotar Isso não é raiva Não é ódio Isso é É o quê? Vai, Galuf Então, o que é? Caraca, derrotei Meu irmão O Galuf É o amor dele pela Krill O X-death robou os cristais Que nojento Desgraçado Fugiu Acabou, mano O Bart Vovô Galuf Vovô Galuf Galuf Aguenta firme A gente pode Esqueçam É tarde demais para mim Galuf Não fala isso Galuf Levanta, velho teimoso Para de brincadeira Isso não tem graça Acorda Acorda Por favor Barts Lena Ferris Minha querida Krill X-death O X-death Destruam ele Vovô Não Você não pode morrer Não pode Galuf O Bart Tentando curar Por favor Sobreviva Sobrevida Não funciona O Galuf Tá morto Abre os olhos Elixir Qualquer coisa O Galuf Tá morto Não Sumiu A chama A chama de Galuf Se apagou Ah, mano Galuf Vovô Não, não Você não pode me deixar Não pode morrer Cara Fodeu agora E agora A Krill A Krill O vovô Tá chamando Mano Galuf Krill O vovô Você tá aí A árvore guardiã Que protegeu os cristais Por mil anos Me emprestou seu poder Para que eu me comunicasse Com você Não tenho muito tempo Eu quero te dar minha força Vamos Krill Não chore Fique com Bart E os outros Seja forte Lute Não Lute você Volte Não me deixe sozinha Você não sabe Você Você sabe Que não posso fazer isso Mas você Não está sozinha Krill Você compreende isso Não Krill Recebeu as habilidades Do Galuf Vovô Eu sinto seu calor Eu sinto seu calor Vovô Eu sinto você comigo Eu sempre estarei No seu coração Vovô Entendi Ah O X-Death Está o que? Ele falou alguma coisa Para ela sobre o X-Death Krill Eu vou lutar junto Eu vou lutar junto Com vocês Krill O vovô acabou De me contar Que o X-Death Está tentando destruir Os cristais Temos que correr Para o castelo Do X-Death A Krill O dragonete Do vento Mano Perdemos O Galuf O Galuf Morreu O Galuf Morreu O Galuf O Galuf O Galuf Morreu O Galuf Morreu O Galuf Morreu Caraca, velho Olha a devastação que ficou, mano Que tristeza de dar merda, cara Ah, cara Galera, é aquilo, né Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio Galuf Ah, a Krillie vem igual o Galuf, mano A Krillie tá com as mesmas habilidades dele As mesmas coisas Caramba, mano Ai, Galuf morreu, mano Até o próximo vídeo, galera Até eu digerir a morte dele Fui